Oi, 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 pode ser um gol, GOLO, GOLO, GRANDE GOLO GAMERS, LINDO, HAHA, GRANDE GOLO. Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos de volta aqui à caminhada no FIFA 17 gamers. Desta vez estamos no Newcastle, se não vir o último vídeo aconselho a ver, porque lá vocês vão ver o que é que perderam. Neste momento estamos no Newcastle, na Premier League não, já não estamos na Premier League, estamos na Championship League e acho que vamos fazer o nosso próximo jogo pelo Newcastle contra o Norwich. E como podem ver gamers, eu já fiz o treino, por isso é que o tracinho do 11 inicial, como podem ver, passa um bocadinho aquele tracinho branco à risca verde, por isso, em princípio, vamos ser titulares neste próximo jogo, gamers. Como eu já tinha dito, tudo o que não for importante eu vou cortar, certas partes do jogo, pelo caso, vamos começar como suplente, gamers. Apesar de a gente já ter a risca para lá, mas vamos começar como suplente na mesma, isso quer dizer que o Mister quer nos ver primeiro a jogar antes de decidir se somos titulares ou não, gamers. Apesar de seus trabalhos, cada um é parte de um sistema, se um de vocês falam, o todo o sistema colapso, não? Alex, você vai começar na mesa hoje, veja cuidado durante o nosso estilo de jogo e se preparar na segunda parte. Eu acho que vai ter algo para mim depois esses lads have softened eles. Vamos, galera, vamos fazer isso! Ok, como eu estava a dizer, certas partes não importantes eu vou cortar, como já fiz nos últimos dois vídeos, ou jogos, até às vezes calhar jogos que não sejam assim grande importância, que não envolvam a história no geral, que não façam diferença, eu também sou capaz de cortar, porque senão, gamers, isto vai demorar imenso tempo. Não se esqueçam que a Premier League são 38 jogos, se não me engano, o que é muito, muito jogo, gamers, mas as partes principais vocês irão ver. Ok, e então já vamos entrar, vamos fazer a nossa estreia na Championship League, vamos aqui ver, temos que fazer 6.0, 10 ou mais passes e quebrar o empate, então, ou seja, temos que vencer o jogo, fazer 10 ou mais passes, os passes é fácil, vocês vão ver, eu arranjo de maneira rápida da gente fazer, simplesmente a gente fica ali a trocar bola com outro jogador e pumba, os passes estão feitos. Vamos começar na nossa posição original do jogo, médio centro, ofensivo, o que não tem acontecido muito no nosso clube do Leicester, não, do Burnmouse, peço desculpa, onde nós estávamos sempre a trocar entre médio centro, médio defensivo, médio esquerdo, ponta de lança, nunca estávamos numa precisão certa, apesar de a gente ter dominado todas as posições em que a gente jogou, gamers, mas, já, não aconteceu isso. Ok, passa a bola rápido, bora, toma, passa, passa, isso, toma. Podem ver, agora a gente pode trocar aqui a bola rapidamente com ele, anda, passa outra vez, isso mesmo, só para a gente realizar os passes rápidos antes da gente ganhar o jogo. E já fiz ali um grande passe, apesar do jogo dizer que não. Ok, fora do jogo. Vamos aqui ver, gamers, 5 de 10 passos, só neste bocadinho, já está quase feito. Temos 70 minutos, estamos nos 70 minutos, aliás, por isso só falta pouco tempo para acabar o jogo, gamers. O jogo está 0 a 0, por isso não está assim tão mal, não é difícil quebrar o empate, então. Pensava que, também, de qualquer maneira, empates nunca são difíceis de quebrar aqui no jogo, mas pensava que o resultado fosse outra coisa. Ok, mais um passo para nós, passa a bola, toma, passa, passa, isso, passa, isso, toma. Ai, que passo foi esse, homem? Com isto tudo já devemos ter quase os passos feitos e podemos nos concentrar em ganhar o jogo, gamers. Vamos só aqui recuperar a bola, ui, passa, passa, isso, toma, passa, ok, vejamos aqui os passos rapidamente, gamers, 10 passos, está feito, está feito, está feito, gamers, vamos lá, vamos lá fazer o nosso lugar, distribuidor de jogo. Olha aqui, olha aqui, isso mesmo, ai, já estava preparado a passar antes de não ter passado a bola. Passa rápido, passa, 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 não, não, para a frente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso mesmo, olha aqui, anda lá, anda lá, toma. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, bem jogado, olha aqui, olha aqui no meio, olha aqui no meio, olha a jogada para o golo, olha a jogada para o golo, olha o grande passe, e gol! Com uma grande jogada minha, claro, óbvio, 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 é, perdão, tinha que ser uma grande jogada nossa, gamers, para poder ser golo, como é óbvio, então, mas há, há qualquer coisa a dizer. Claro que não, nós é que somos a alma da equipa, e ainda agora chegámos e estamos a fazer a nossa primeira, segunda parte, e vamos já impressionar o Mister de uma maneira incrível, que o Mister vai ficar apaixonado por nós, gamers. Não sei porque é que isso é vantagem, mas está bem, quer dizer, corta a bola no meio de dois e dá uma vantagem aos dois, está bem, está certo, jogo, está certo, está certo, é isso mesmo, assim, a gente não consegue recuperar uma bola. Anda lá, anda lá, equipe, anda lá, isso mesmo, corta aí a bola, corta, corta, corta essa bola nossa, isso mesmo, toma, vai, vai, tira daí a bola, tira daí a bola, tira daí a bola! Ui, 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 o guarda, dizia-me andando a bola lá para dentro, oh meu Deus, que eles estão todos doidos, ok? Ok, ok, vamos lá ver, bora, 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 corta a bola, corta a bola, mais nada, guarda-redes, não deixe que ele remate, oh, 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 que corte, bora para... Oh, porcaria, eu já acarrei no triângulo, mas nada aconteceu, passa rápido, passa, passa, olha a jogada, olha a jogada, toma para o golo, como é que tu falhas isso, nabo? Como? Deita a jogada toda, deita a papinha toda à frente da baliza e tu falhas isso, tu cospes-me na cara dessa maneira, como é que tu és capaz de fazer uma coisa dessas? Olha aqui, oh meu Deus, estou mal jogado, olha para cima, para cima, rápido, rápido, isso mesmo, vai, 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 Hunter, vai, chuta! Ai, chuta tu! Oh, oh, e falhou outra vez baliza aberta, assim. Meu Deus, como é que esta gente consegue falhar tanto de baliza aberta, a sério? Olha aqui, olha aqui, olha aqui para cima, é isso mesmo, bem jogado, olha, toma, oh, mais nada, olha, anda lá, saia da frente, animal. É que não ajudas e não fazes nada, pá. Ok, ok, vamos lá ajudar na defesa, vamos ajudar na defesa, mesmo sendo o médio ofensivo, vamos ajudar na defesa. Ui, podia ter sido o penal, ia ser feio, ia ser feio, mas no meio não aconteceu nada. Não acertarmos ao que interessa, olha aqui, olha aqui, é isso mesmo. Bora para a frente, equipa, bora para a frente, para a frente é que joga o futebol, olha ali, olha ali, grande jogada, olha aqui para baixo. Prontos, esse teu passo é que já tem muita desejada, sério. E depois aparece-me ali que é um mau pedido de passo. Não, o passo é que foi um mau passo. Não há aqui maus pedidos de passo da minha parte, todos os meus passos são exemplares. Ui, 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 olha o cruzamento, olha o cruzamento, pode ser, pode ser, não, não foi. Vai lá tu, dá-lhe de cabeça, com força, homem, com força, estás com medo de o quê? Estás com medo de partir a cabeça numa bola de 10 gramas? Sério. Ui, olha aqui, opá, o que é que foi isso? Mas o que é que foi isso? Que raio de recuperação de bola foi essa? Vai. Meu Deus, como é que tu perdes a bola? Tinhas a bola só para ti, animal. Ui, era para ali. Ok, ok, esta não foi tão bem como eu esperava. Mas não interessa, gamers, nós temos a bola. Anda lá, toma. Ui, que desmarcação magnífica. Olha aqui, olha aqui, pode ser o gol com o Alex Hunter. Há figura, há figura, Alex. A sério, oportunidade mesmo desperdiçada, Alex. Essa foi um trambolho de remate. Desculpa lá, Alex. Desculpa lá. Esse mesmo, olha aqui, olha aqui. Mal pedido de passe, a bola foi com tanta força que isso mais parecia um remate com um passe. A bola passou por dois jogadores meus, sem ninguém conseguir lá pôr o pé na bola. Por isso, esse passe, esse passe. Ok, eu queria marcar mais um golinho para quebrar ainda melhor o empate. Não era? Um zero não é nada. Um zero ainda dá para eles recuperarem. E da maneira que eles estão a manter a bola. Ok, bora lá, bora lá, equipa, bora lá. Essa é nossa, essa é nossa. Rápido, rápido, homem, rápido, olha aqui. Isso mesmo, estavas a demorar. A sério, eu sei que és dar olho, mas credo. Bora, 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 bora. Tu és todo meu, és todo meu. És todo meu. És todo meu. Toma, encosta, golo. Grande golo. Viram bem mais esta assistência magnífica, gamers? Viram? Oh, lindo, lindo que eu sou. Bora lá, equipa, bora lá. Oh, e corta a bola. Ah, falhou o segundo corte. Que mau corte, mau timing. Apesar de não ter aparecido, mas foi um mau timing. Bora lá, bora lá. Oi, 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 falhei. Isso mesmo, vai, vai, rápido, rápido. Vem, toma. Não podes, marque. Bora. Isso mesmo, olha aqui. Que rei de passo foi esse, homem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso mesmo, bora. Bora, equipa. Não, não há bola para ti, que não vales nada. Bora, equipa, bora, bora, bora. Olha o cruzamento. Olha, como é que tu falhas isso? Eu deixei-te sozinho. Tirei-te dois defesas na frente neste cruzamento incrível. É, sério, animal. Como? Olha aqui, 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 olha aqui no meio de quatro. Olha aqui. Olha aqui no meio de quatro. Isso. É, sério. No meio, não é para a frente. Eu estou no meio, animal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ei, ei, o que é que foi isso? Já não estava lá. Vem. Vai, 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 vai. Tu consegues, cruza. Cruza, cruza. Oh, meu Deus. Mas cruza para onde eu estou, animal. Olha aqui, olha aqui. Gol! Eu pedi a bola, mas ele marcou. Vai lá. Anda lá, festeja lá. Isso para a gente seguir para o próximo gol. Vai. Deu com a cabeça no posto. Não interessa. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus. Está bem. Já chega de momentos de homens agarrarem-se uns aos outros. Sério. Já chega. Já chega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3 a 0. 3 a 0. Ou 0-3, aliás. Estava empatado. O Alex Hunter entra. Muda logo o jogo todo como o Mr. queria. Quebra o empate. Quebramos o empate. Vitória. Estamos a vencer. 10 passos. Já fiz 43 passos. Por isso, bora lá. Para acaso, não sei quanto passo é que fiz. Estou a inventar o número. Mas não fala mal. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Rápido. Rápido. Oh, meu Deus. Para a frente. Para a frente é que se joga. Para a frente é que se joga. Alex. Ui. O que é isto? O que é isto? Penalti. Penalti. Descarado. Eu vi. E se eu vi, é o que interessa. Vai, vai. Rápido. Oh, meu Deus. Isso, 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 isso. O que é isso? Mas, mas o que é que é isso? Quanto tempo? Zero minutos. LOL. Nem foi preciso ir lá o gajo com a placa. Zero minutos? Né? Ok. Gamers, o primeiro jogo foi vencido. Não ganhámos. Não ganhámos. Fiz 25 passos. Não marquei. Mas a minha posição é para fazer jogo. Eu fiz jogo. Fiz assistências. Ganhámos. Espero que isto melhore logo ali a nossa barrinha. Põe-se inicial no próximo jogo. A entrevista. Como é que se sentiu lá fora? É diferente. Está a adaptar-me. A adaptar-me. A adaptar-me. Tranquilo. Será que vai me levar um par de jogos para se acostumbrar as diferenças. Realmente, bed-in. Mas, um... Tenho um ótimo set de parceiros em torno de mim. Então, eu tenho certeza que eu vou estar pronto em torno de esta liga. Trouxe-me. Isto foi só mesmo para os fãs. Então, assim... Um cheirinho para os fãs. Ok, Alex, a equipa conseguiu com a vitória. Ok. A equipa fez um bom jogo coletivo. Os seguidores não gostaram, mas os seguidores... Também são um bocado estranhos às vezes. O que interessa é vencer, seguidores? Seguidores. Então... Obrigado, Karen. Tchau. Que é, gamers, com isto que finalizámos o nosso primeiro jogo na Championship. Ok. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Oh! Onze inicial quase no máximo, gamers. Lindo! Vamos lá avançar. Vamos lá ver se há alguns momentos da história ou não. Se não, gamers, eu vou cortar o treino e isso tudo que vocês já sabem. Ok, pelos vistos, gamers, não há treino. É logo jogo. Estamos em dia de jogo outra vez. Ui! Obrigado, mister. Eu acho que você aprende rápido, não é? Sim. Alex, eu quero que você começar no campeão de Liga de Liga de Liga. A Taça da Liga? O presidente quer uma boa corrida de Liga. Vamos lhe dar uma, não é? Claro que sim! Você não vai ser desprezado, Dino. Vamos lá jogar para a Taça da Liga, gamers! Titular! Titular indiscutível a partir daqui, acho eu. Não sei. Esperemos que sim. Ok. Alex Hunter vai chegar atrás do Williams. Ok, ok. Parece-me bem. Então, mas eu pensava que o Williams andava a dar umas boas bolas à equipa. Não interessa. Vejam bem o nosso equipamento Hunter, número 29. Gostei do dourado ali nas riscas pretas e brancas. Ou será riscas brancas e pretas? Não interessa, gamers. Vamos lá para o nosso estreia de jogo, em primeiro lugar, não. Na equipa titular, gamers. Ver como é que vai ser. Vejam bem, nós entramos no campo, mesmo atrás do Williams. Sério. Podíamos escolher o nosso número. Deram-nos o 29. Eu não sei se escolheu o 29. Eu provavelmente escolhiu o número 8. Que é o meu número preferido. Alex Hunter. Isso mesmo. Aquece, Alex. Aquece. Para dar as boas bolas ao Williams. Estás preparado, Williams? Então a gente basicamente só joga com um ponto de lança. O Williams ali com o ar todo cagão. Calma, Alex. Calma. É esse mesmo. Até está bem. Mais nada. Vamos dar-lhe um. Alex está a falar como um senhor. Ok, gamers. Bora lá. Primeiro jogo da Taça da Liga pelo Newcastle. Nós não temos objetivos como puderam ter visto. Ou seja, basicamente temos que ganhar o jogo. É o nosso objetivo a partir daqui a titular. Nós perdemos aqueles objetivos, aparentemente. Porque realmente não fazem falta nenhuma. Ok, riscas com riscas não ajuda muito. Mas, já. Ok, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para o gol. O que é que fez? Ok, as riscas podem... Não percas a posição. Ontem não perdi nada, homem. Estava no ataque. Toma o corte. Ok, aquele ali embaixo é meu. Só para saber. Toma a bola. Rápido. Isso mesmo. Bela tabelinha. Bela tabelinha. Vai, Williams. Williams. Então, acorda para a vida, homem. O que é que foi isso? Estavas mesmo a dormir. Sabes que eu sou o gajo que te vai assistir. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Eu não quero é fazer falta. Ok. Bora. 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 Segue. Toma. Oh, meu Deus. Para a frente, homem. Isso mesmo. Antes que te pinhas fora de jogo, é quase. Bora, bora. Toma lá o cruzamento. Olha o cruzamento. Como é que tu falhas isso? Estavas virado para a frente da baliza. Que me dizer o olho. Como é que tu a cabeça num balde cheio de cocó, homem? Num balde cheio de cocó. Credo. Como é que tu falhaste isso? Só estavas tu e o guarda-redes, basicamente, quase que beijavam-se um ao outro e tu mesmo assim andaste para o lado. Como? 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 Diz-me. Sério. Diz-me. Como? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Olha aqui. Olha aqui. Gol. Vai, vai, William. Oh, que corte, meu Deus. Nunca bem cortado, por acaso. Uma boa defesa. Uma boa defesa, gamers. Sério. Excelente. Nada a dizer. Quando a defesa é digna, assim tão digna, não há nada a dizer. A sério. Não há mesmo nada a dizer. Foi uma... Opa. É falta. Foi uma grande defesa aquilo. Bora lá para o ataque. Bora para o ataque. Anda lá para o ataque, animal. Ui, o que é que foi isso? O que é que foi isso? Ah! Vai, passa a bola aqui. Passa a bola. Não! Para mim! Ih, ainda bem que eu sei cortar bolas. Vai para o golo! Vai para o golo, Williams! Como é que falhas isso, Williams? Ok. Acanta, acanta. Ainda temos uma hipótese. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso mesmo, é isso mesmo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Sai da frente. Quantos é que são? Quantos é que são? Ui, eu nem vi aquilo. Estamos todos a jogar de riscas. Eu já nem percebo o que é que é o quê. Eu sei que as minhas são ao alto, mas mesmo assim... Anda cá. Anda cá. Anda cá. Eu disse que eu vi os carros. Olha aqui. Passa logo a bola. Passa logo. Tudo mora de um tempo. Bora, Williams. Bora, Williams. Williams. Estás pronto, Williams? Toma. Oh, Williams. Não era o Williams, mas estava lá o outro. Não faz mal, não faz mal. O guarda-deiro está a defender tudo. Não é mal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso mesmo, bora lá, bora lá. Aí, estou mal. Olha aqui, rápido. Rápido. É passar da frente. Rápido, rápido, rápido. Isso mesmo, toma. Toma. Isso, olha a desmarcação, olha a desmarcação. Isso mesmo. Olha aqui o passe. Olha a jogada. Olha a jogada. Olha o cruzamento. Olha o golo. GOL! 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 Bom golo, gamers. Bom golo. Bom golo. Não fui o passei, mas foi um bom golo. Isso está complicado. Ok. Olha a recuperação. Olha a recuperação, gamers. Olha a recuperação de bola. Vai, vai, vai para a frente. Isso mesmo. Não percas tempo. Não percas tempo. Uh, ele passou a bola para quem sabe. É isso mesmo. É isso mesmo. E o cruzamento está ali bem picado. Como é que eu falho assim de outra vez? Que é que morro? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, isso mesmo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ei, o que é isto? Estava a ver que não. Não compliques. Não me fez falta. Não compliques, diz-me o jogo. Grandel Tenga. Quer dizer, estão me fazendo uma falta descarada. E diz para eu não complicar. Obrigadinho ao jogo. Obrigadinho. Por nada. Só por causa disso, foi um remato fraco. Só por causa disso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Bora lá, bora lá. Bora lá. Deixa-me estar livremente, vocês vão ver. Bora, 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 bora. Ah, como é que eu falei aquilo também? Eu vou falar. Foi, acabou o jogo. Foi por causa disso. Foi por causa disso, gamers. Acabou o jogo e eu decidi falhar. Só, só. Acabou a primeira parte e eu decidi falhar. Não há mais nada a ver nestas gadas, gamers. Bora lá, bora lá. Primeiro corte, bora. Bora, 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 bora. Ei, ei, ei. Ei, quantos é que são? GOLO! Não! Não foi! Como? Como? Ah, meu Deus, como é que isso não foi golo? Não é hoje que eu vou marcar um golo na minha, na minha, na Liga da Championship. Não é hoje. Oh, pode ser agora! Pode ser agora, gamers, pode ser agora! GOLO! GOLO! BEM, GOLO! 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 Barda lá isso! Ah, vai, vai fazer essa cara para outro lado. 2-0, gamers, 2-0! Estamos a dominar, estamos a dominar. Vamos lá, pode ser o terceiro gol, pode ser o terceiro gol. Ah, falhou! Mandou-lhe a bola, basicamente, para as pernas. Toma! Ai, toma! Melhor jogador em campo é o Alex Hunter. Foi o que ouvi, foi o que ouvi. Com toda a razão, com toda a razão. Ui, tiveste sorte de eu não ter chegado a essa bola. O meu boneco está todo, todo roto, gamers. Todo roto. Olha para aquilo, já nem se mexe. Olhe a barra. Olhe a barra ali embaixo, do Alex Hunter. Não tem nada, está completamente vazia. E ganhamos o jogo, gamers! Ganhamos, é o que interessa. Ganhamos! Vamos lá avançar com isto, gamers. 2-0. Alex Hunter, melhor jogador em campo. Daquilo que eu já vi, as entrevistas são um bocado parecidas. Por isso, se a gente tiver alguma que seja diferente, eu mostro. Se não houver nenhuma que não seja assim, muito diferente. Ok, 11 inicial. Já estamos com lugar marcado ali na equipa, à sério. E 2 pontos para atributos, com 8 pôres já mais tarde. Vamos só avançar, gamers. Ok, gamers. Vamos entrar a titular outra vez contra o Leeds, desta vez. Leeds United. Tivemos 2 sessões de treino. Uma de dribble e outra de remato. O dribble interessa-nos. Mas vamos lá ver como é que ocorre este jogo, gamers. Mais uma vez, eu não penso que este jogo tenha grande importância. Por isso, já sabe, partes que não interessam, eu vou estar a cortar, gamers. Partes que interessam, vocês vão me ver a gritar que nem uma menina. Por isso, vamos lá, gamers. Vamos lá continuar com a nossa caminhada no FIFA 17. Ok, gamers. Cortámos ali a bola. Vamos lá, vamos lá. Anda lá. Isso mesmo. Grande desmarcação. Bora. Bora rápido, bora rápido. Antes que ele se chegue à frente. Chuta isso. Gol. Gol. Grande golo. Começamos logo um zero, logo ao início do jogo, gamers. Mais nada. Logo para matar. Nós estamos a jogar outra vez a médio ofensivo. Por isso, somos mais um ponto de lança. Porque só estamos a jogar mesmo com o médio ofensivo e um ponto de lança, gamers. Vamos lá. Um zero para nós, logo aos 9 minutos do jogo. Dá a jogada. Olha a jogada perigosíssima. Logo a seguir ao pão no meu golo. E claro que o gajo da minha equipa tinha que fazer aquilo. Por quê? Por quê? Bora, 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 bora para a frente. Isso mesmo. Olha a jogada. Olha aqui. Rápido. Grande golo, gamers. Lindo. Grande golo. Ha, 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 ha. Grande golo. Lindo. Que nozada que aquele gajo levou. Vocês viram bem. Aquela nozada toda. É sério. Que massa, gamers. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Já temos um corte. Não temos a cá ninguém. Anda lá. Avancem para a frente. Vai para o gol. Podes ir para o gol. 3-0, gamers. 3-0. Viram esta assistência? Viram esta assistência? Olhem para isto. Olhem para isto. Pimba. Mesmo ali. Mesmo no pé. Pim no pé. É sério. Lindo. Ok, ok. Isto. Se continuar assim, damos uma torreia no leads. Se calhar se continuar assim, vou ter que aumentar a dificuldade para ter mais pica, gamers. Olha aqui outra vez. Olha aqui outra vez. Ho, ho, ho. Oh. É se não dá pica, gamers. É se não dá pica, 4-0. 4-0, gamers. Que tareia. E ainda só vamos nos 23 minutos de jogo. Ok. Eu até vou com só o nariz. Enquanto eles jogam. Ok, nós vamos provisar mais o jogo, gamers. Bora lá. Ou então não. Olha o hat-trick. Hat-trick, gamers. Hat-trick. Um absoluto demonstração de gols. Hahahaha. E ele o tomou em um estilo excelente. Just como o primeiro. Hounter tentando encontrar um caminho. Hahahaha. Que golo. Que golo, gamers. Que golo. Eu nem ia comentar este golo. Porque nós já marcámos mais um entretanto antes deste. Mas gamers, que golo. Vejam bem o replay. Vejam bem o golaço que o Alex Hunter marcou. Parece treinar a finalização. Foi bom. Olha, vejam bem. Olha, vejam bem a distância. Pum. Vai buscar. Tenta lá chegar a normal. Nada. Nada. Foi um remate a normal. Um remate fora do normal. Lindo. Vejam bem. Que golaço. O Leeds está a levar uma tareia, gamers. 7 a 0 na primeira parte. É sério. Eu não era para mostrar mais golos. Era para mostrar só o final do resultado. Mas com este golo assim, gamers, tinha que mostrar. Tinha que vos mostrar. Tinha que partilhar com vocês este golaço. Mas que golaço. É sério. Foi dos melhores golos que eu já marquei até agora. E aí já ainda vão levar o oitavo. Gamers, está na primeira parte. Eu a seguir vou ter que aumentar a dificuldade, gamers. Porque senão o jogo tira um bocado de pica. É sério. Meu Deus. E penalti. Penalti. Boa. Não chega a estar a levar. 7 a 0, gamers. Ainda têm que fazer penaltis. Coitados. Vão ser massacrados. Vai ser a maior tareia da Premier Championship. 3ª Liga, 4ª Liga, 5ª Liga. Meu Deus. Ah, não sei que ele falhe. Ih, falhou. Está a figura. Talvez o lead desempenhe mais agora na 2ª parte. Mas credo. Que tareia. Olha ali. Vocês não têm mesmo visão nenhuma de jogo. Olha ali. Isso mesmo. É. Eu até tive pena de rematar com força, gamers. A sério. Estamos a dar uma tareia colossal. E sem sal também. Olha o pontapé lindo. Pô, ao lado mais lindo. Ok. Para o final da 1ª parte. 7 a 0. Eu sequer não sei como marca outro grande golo, gamers. Mas se calhar não vos vou mostrar nada da 2ª parte. A não ser agora. Vamos lá só ver este bocadito. Prontos. Não aconteceu nada. Estava à espera de passar pela equipa toda e marcar outro grande golaço. Mas não. Gamers. Acabou o jogo. Resultado final. Foi 10 a 0, gamers. A sério. 10 a 0. Vejam bem. 4 golos. 3 assistências. Estive envolvido em 7 golos. Dos 10, gamers. Dos 10. Foi uma tareia. Vejam bem. É tareia. Que foi. Dada. 10. Primeiro golo. 4. Ok. O primeiro de muitos. Isto é para isto que me paga o melhor momento da minha vida. Podia ter sido qualquer um de nós. Podia ter sido qualquer um de nós. Podia ter sido qualquer um de nós. Não significa que eu fui o melhor jogador no campo. Mas estou agradecido pela honra. Mas poderia ter ido a qualquer um dos meus parceiros. E é um fato. O crédito vai para a Gaffer por colocarmos um lado tão talentoso. Claro que sim. Gosto de meter o pé. Eu só gosto de ficar em casa. É parte do jogo de qualquer posição que você joga. E é algo que eu sou bom. Nós conseguimos. Obrigado. É um prazer. Gamers. Tareia. Tareia colossal. Eu vou aumentar a dificuldade. Gamers. Assim não dá. Outro vento. Três mais pontos no bagueiro. Eu sou um campeão feliz. Ok. O que eu reparei é que o Williams gosta quando a gente usa a chama. Por isso vamos usar a chama. Bem-vindo, irmão. Ficou-te um pouco, não é, Hunter? Eu vou te dizer o que. Lá, eu sou o tipo de perdido. Então, você achou o dinheirinho. E eu não vou dizer a Gaffer que você esteve todo Billy. Big time on us. Ok? Deal? Is that a deal, is it? Parece que vamos ficar com o novo melhor amigo, gamers. Algo me diz isso. Ok. Na hora do normal. O Mister não nos pode pôr certamente a suplente depois deste jogo. A sério. 10 a 0. Credo. Ok, gamers. Já estamos com mais de 100 mil seguidores no Twitter. Espetáculo. Apesar de eles não querem dizer que é o Twitter, não é? Mas, claramente que se vê que é o Twitter. Gamers, nós vamos jogar fora contra o Wordr. Word's Draft. Othersfield. Não tem nada a ver aquilo que eu disse. Oh, meu Deus. Mas, vamos jogar outra vez a titular. Por isso, não temos grandes objetivos a não ser mesmo jogar para ganhar, gamers. Mais uma vez, vamos lá avançar então o jogo contra o Wordr. E ver como é que vai ficar o resultado do nosso jogo, gamers. Ok, começamos bem logo no ataque. Estava quase lá. Ainda não consegui marcar um gol de cabeça de cima de um canto. Também nunca passou a bola para mim como deve ser. Que é a parte mais feia. É que deviam passar a bola para mim como deve ser. Oh, 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 oh. Gamers. Oh, meu Deus. Que remate, maravilha. Credo. Ok, nós estamos atrás. Isto assim uma pessoa não sai do ataque. Vejam bem, coitados do... Blah, blah, blah. Olha aqui, olha aqui. Vai. Não. 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 Como? 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 Como, gamers. Expliquem-me. Vejam bem a paragem de peito, foi tão abusada que ele mandou basicamente a bola para fora, Gamers. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, bem jogado, bora lá, bora lá para o ataque, oi, 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 que passe fenomenal. Oi, Gamers, pode ser o primeiro gol do jogo, pode ser, pode ser, vamos lá ver como é que isto corre. Uma grande jogada ali, pode ser, não é, não é, podia ser, mas não foi, Gamers. Oi, vai para o contra-ataque, bora para o contra-ataque, maior equipa, bora, 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 golo, ho, 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 que golo. Um zero para a nossa equipa, nada mal, aos 24 minutos, já não estamos a dominar o tanto como foi contra o Leeds. Ui, bora, 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 oi, 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 quantos é que são, oi, 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 oi. Corre, grande defesa, partiu o homem todo, coitado, eu nem sabia qual era a esquerda da direita, Gamers. Bora lá, se a gente vê se a gente consegue receber assim um canto decente. Não, assim não vai ser mesmo nada decente. Anda lá, chuta, golo, ho, 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 2 a 0. Oh, meu Deus, Gamers, já estamos a começar a dominar. Ok, essa posa é um bocado estranha. Bué, estranha. Já. Olha o corte, olha o corte, sai, sai, chuta, chuta. Oh, ho, 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 remato fraco, por acaso foi um bocadinho. Bora lá, bora lá, bora lá, sai da frente, sai da frente. Ui, já, fui demasiado agarrado. O gajo não se desmarcava para o lado que eu queria, pá. Essa bola é tua, essa bola é tua. Calma, calma, joga com calma que essa bola é tua, temos todo o tempo do mundo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso mesmo. É falta, senhor árbitro. Deves ter a serradura nos olhos, caraças. A tua profissão de dia deve ser para lá, deve estar cheia da farinha à frente dos olhos, não? Credo. Ok, 4 minutos de desconto para acabar a primeira parte, gamers. Vamos lá ver se a gente consegue recuperar a equipa. Os gajos da minha equipa só se metem à minha frente. Anda lá, não temos tempo para mais nada, vai, bora, 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 bora para a frente, isso mesmo. E acabou a primeira parte, gamers. Vamos tentar para a segunda parte, ver como é que isto corre. Ok, ok, anda lá, sai da frente, sai da frente. GOLO! GRANDE GOLO, COROÇAS, GRANDE GOLO, GAMERS. LINDO, LINDO! Que golaço! Dois gols para o Hunter. 3 a 0 para o Newcastle United. Bora lá, é isso. Sai da frente, anda cá, dá cá a bola. Não é o timing, o homem nem sequer passou por mim. Teve que passar a bola. Fraco. Olha lá, eu desafio-te a fintares-me, então, então, não consegues. É, o que é isso, agarrou-me os calções e os boxers, eu vi tudo. E o Alex Hunter depois de morar meia hora para se levantar, não sei porquê. Olha aqui, olha aqui, estás a atrasar a bola, pá, estás a atrasar muito o jogo. Vocês estavam basicamente 3 para 1 e mesmo assim perderam a bola, não sei como. Ih, tenho qualquer coisa na vista. Já passou. Ok, bora lá, anda lá, corta essa bola. Sério, eu é que vou ter que fazer o vosso trabalho. E depois eu é que sofro de penalização por estar mal colocado. Claro que tínhamos que passar a bola, anda lá, anda, anda. Dê no meu homem. Desarmei o meu jogador, lindo, desarmei-lhe da bota. Oh, que um caralho, passa para a frente, pá, olha para isto. Olha para este passo magnífico, olha aqui outra vez. Isso mesmo, olha o outro, olha o outro. Toma, olha o outro. Ah, que sério, que mau passo que tu fizeste. Epá, larga-me, olha aqui. Ah, sério, já vai estar. Olha aqui. Cruza. Ah, at-trick. Grande at-trick. Lindo. Temos que fazer o nosso festejo habitual, gamers. Bora lá, bora lá. Linda dança. Linda dança. Bora lá, at-trick. 4 a 0, gamers. 4 a 0. Ok, gamers, acabou o jogo. O resultado final foi 4 a 0. Nós, provavelmente, fomos o homem do jogo. É o mais provável. Porque fizemos 3 golos, não fizemos assistências. Segundo o jogo. Mas o jogo ficou 4 a 0, gamers. Por isso, o homem do jogo, óbvio. Tivemos uma pontuação de 10. Incrível, incrível. Simplesmente, incrível, gamers. Simplesmente. Incrível. Gamers, parece que o nosso próximo jogo vai ser contra o Arsenal. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Gamers, eu espero que vocês tenham divertido e tenham gostado. Se foi o caso, não se esqueçam de deixar aquele gosto. Que é sempre em vídeo. Não se esqueçam de comentar. E se fores aqui novo no canal, não te esqueças de subscrever. Para a gente ir a caminho dos 6 mil inscritos, gamers. Já chegámos aos 5 mil inscritos. Muito obrigado a todos por esse apoio maravilhoso que vocês me dão todos os dias aqui no canal. Eu agradeço-os imenso do fundo do meu coração, gamers. Muito obrigado por terem assistido. Adoro-vos por isso. E gamers, continuem a jogar. 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 Obrigado.